O trilionário Elon Musk ultrapassa Bezos e é a pessoa mais rica do mundo. O empresário Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, é a pessoa mais rica do mundo segundo o ranking da revista norte-americana Forbes, divulgado nesta terça-feira dia 5. Com uma fortuna estimada em 219 bilhões de dólares, Musk chega ao posto pela primeira vez e ultrapassa Jeff Bezos, fundador da Amazon. Com um salto de 33% nas ações da empresa automotiva Tesla, além das aventuras espaciais da SpaceX, a fortuna de Musk cresceu em 68 bilhões de dólares em um ano. Com um toque de midas, o magnata sul-africano causou um salto nas ações do Twitter após se tornar o sócio majoritário da empresa. Bezos assumiu o segundo lugar entre os mais ricos com 171 bilhões de dólares, após liderar a lista por quatro anos. A fortuna de Bezos diminuiu 6 bilhões de dólares em relação a 2021, influenciada pela queda das ações da empresa, da qual ele não é mais CEO e por doações para instituições e projetos sociais.